Pato Futsal e Joaçaba se enfrentaram na noite gelada do sábado, 6 graus em Pato Branco no início da partida. O confronto da 13ª rodada da Liga. E no primeiro minuto, escanteio cobrado e a bola sobrou para Rafão, que mandou de calcanhar. Um belo gol do camisa 80 do Joaçaba, 1 a 0. O Pato não desistiu e partiu para o ataque. Nesta jogada de Neguinho e Tom, Neguinho recebeu na canhota, passou pela marcação e encontrou Tom. O camisa 10 teve categoria para limpar a marcação e empatar o jogo, 1 a 1. A partida foi muito equilibrada. Chances para os dois lados. Ora Joaçaba pressionando. Depois o Pato também buscando a virada. Apesar das chances, o primeiro tempo terminou no empate, 1 a 1. No segundo tempo, o Pato voltou buscando o gol. Foram várias finalizações. Mas a bola não entrava. Neste lance, Heitor saiu na cara do gol, mas parou em Johnny. Vitinho depois também perdeu a chance. Outra oportunidade clara foi nessa roubada de bola. E Cadu na frente do gol tentou o passe e Jânio mandou para fora. Logo depois, outra grande chance. Mas Cadu e Jânio não foram efetivos. Aí prevaleceu a máxima de quem não faz, leva. Neguinho obrigou Bruno a grande defesa. Lateral para o Pato faltando 5 segundos. E Johnny mandou cruzado. Embaixo do gol, Tom estava livre para fazer o gol da vitória. Emocionante! Uma virada inacreditável, faltando 2 segundos. Pato futsal 2, Joaçaba 1. O Joaçaba cai para 17º na tabela. E o Pato sobe para o quarto lugar. Tchau, tchau, tchau.